Esse é o último dia da escola E quando eu viajei pra Gwen, eu nem dei bola Um meteoro caiu e eu levei um susto Mas eu tô com um relógio no meu pulso Um relógio, um botão, um apetei E em das aliens eu me transformei Não chama, tu não se engana Tu mexe comigo, eu não te desça me chamas Eu sou besta, não se esqueça Eu vou te comprar, eu tinha pra fugir, eu vou te enfarejar Eu sou um diamante, muito vicente Eu sou feito de silício e também de diamante Eu tenho velocidade e estabele a habilidade do canhão do laço do flash E mano, quando eu corro e vejo minha visão Todo mundo tá parado, então não esquece Eu sou uma da 50 Se não aguentar, se não aguentar A minha inteligência foi a minha delícia Sou um quatro braços, te faço um pedaços Eu dou um soco na tua cara e te esculacho Eu sou um insectoide, eu sou um online Eu sou um quatro, um batom muito forte Eu sou um atópico, muito inimigo e mágico Eu me tiro desse dado e eu pulo muito alto Entra aqui, não me conheço Eu sou um animal pra poder te vencer Eu sou fantasmático, te deixo com medo E que a trajetou quando tu olha pro spam Com bala de canhão, eu venho no colão Que eu sempre fecho atenção na minha rolação Esse é o último dia da escola E quando eu viajei pra Goiânia, eu nem dei bola O meteoro caiu e eu levei um susto Mas eu tô com um relógio no meu pulso